A CIDADE NO BRASIL Sobre o próprio coração E não pude levantá-la Choro pelo que não fiz E pela minha fraqueza É que sou triste e infeliz Perdoa-me, folha seca Meus olhos sem força estão Velando e rugando aqueles Que não se levantarão Tu és folha de outono Voante pelo jardim Deixo-te a minha saudade A melhor parte de mim E vou por este caminho Certa de que tudo é vão Que tudo é menos que o vento Menos que as folhas do chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL